A EDX Consultores se destaca no desenvolvimento de soluções que aprimoram processos de negócios e ampliam a competitividade de seus clientes, oferecendo consultoria especializada em estratégia e gestão. O Edson tem quase 30 anos de experiência em consultoria em estratégia e gestão, tendo atuado em grandes empresas do setor. Em 2017, buscando fazer a diferença para os seus clientes, ele fundou a EDX Consultores. A EDX surgiu em 2017 dentro de uma ideia que veio de duas fontes diferentes. Ela veio de um sonho e ela veio de uma dor. O sonho era o sonho meu e demais de alguns colegas de montar uma empresa de consultoria que fosse diferente, que fizesse diferente. Outra fonte que fez a EDX surgir como ela surgiu foram as dores que a gente via de alguns clientes nossos que tinham uma dificuldade de dar sequência no trabalho depois que a consultoria saía. Para fazer a diferença e realmente entregar um trabalho de valor aos clientes, a EDX Consultores atua desde a formulação da estratégia até o seu desdobramento. Trabalha muito a questão da formulação, estratégia, por exemplo, e depois a gente chega ao ponto de discutir processos, riscos, procedimentos, como fazer aquela prática de fato refletir a estratégia. A EDX Consultores desenvolveu o Planejamento Estratégico Consciente, metodologia que permite tirar do papel a estratégia de cada um de seus clientes. Procura enxergar a organização de uma maneira mais holística, que ela não tem só o objetivo e o propósito de gerar resultado, gerar lucro. Ela tem que ser boa para a sociedade, ela tem que interagir com as partes interessadas, promover uma consciência de que as coisas têm que ser feitas de uma outra maneira. Para atender grandes empresas com serviços de consultoria, educação corporativa e auditoria de sistemas de gestão, o Edson escolheu montar uma equipe apenas com colaboradores com grande experiência. Que são consultores sêniores, consultores que têm um conhecimento e uma experiência muito grande. A gente entende que não adianta formular estratégia e ela parar naquela plaquinha na parede bonita, com missão, visão, valores. Ultimamente fala de propósito também. O que está definido na formulação estratégica, depois quebrado em objetivos, indicadores, metas, processos, tem que chegar em quem aperta o parafuso, tem que chegar na força de trabalho, aquela pessoa que está ali no dia a dia. O nosso diferencial surge justamente aí.